Bom dia galera, vamos ver se a gente consegue ver aqui galera Olha aí fininho Aí dá pra ver ele galera, ó Cantinho aqui, ó Só sobrou um galera Tinha nascido dois Só que hoje eu cheguei aqui pra olhar Só tem um Ele entrou debaixo da Debaixo da planta Olha lá, saiu, ó Ele aqui no cantinho, ó Aí só sobrou um galera Aí eu vou tá filmando aí pra vocês Vamos ver se ele vai crescer, se crescer vai ser Um peixinho lindo demais galera Uma roxa com azul A fêmea roxa e o macho azul Vai ficar chique demais galera Vou tentar crescer ele, né galera E aí eu tô Tentando fazer de novo galera, ó Duas desobas, é o pai dele E ele, né Dois machos que eu tenho, tô tentando fazer desobas deles Mas as fêmeas ainda não estão prontas Depois eu vou fazer Aí lá, no cantinho Vamos ver se eu consigo fazer ele nadar Ele ainda não tá nadando galera A água tava até aqui em cima Eu resolvi abaixar ela Eu acho que eu tô Acho que foi peso que eu pus demais dele, né Muita água e ele não tá nadando Então eu baixei a água Pra ver Se ele crescendo eu vou filmando aí pra vocês galera Tchau, tchau 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 Tchau